Oh, Sofren, CTN Gravações Grava o sucesso, menino Simona e Simária João Neto e Frederico Canta aí, galera, canta aí, gente Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem medo Você não sabe quem amou, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não É só um corpinho bonito, ela também tem coração Lava sua boca com água e sabão Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração A mão pra cima cantando com a gente E essa história de um novo herói Cabelos compridos ao enrolar o vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada E o quê? Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Muito obrigado! Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio, esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Mari Fernandes Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Haja colírio Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Nem vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corpinho dele Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Saber do nosso amor Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia, meu povo Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Dar a amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Sou eu te esquecer Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Sou eu te esquecer Toma distraído Toma distraído Que eu tô sem som Realmente eu tô Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Eu já fiz Sou eu te esquecer Mas eu tô sem saudade de você Eu já fiz Sou eu te esquecer Que lindo! Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No seu olhar Eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria Minha vida Por você Porque eu te amo Amo demais Te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo Amo demais 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 Não sei viver sem você Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração E a vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim Tu fez o melhor por mim No teu olhar Eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria Eu daria Eu daria Entra Eu daria Eu te amo, amo demais, eu te amo, amo demais, não sei viver sem você, isso é Mari Fernandes, pra lascar o coração. Na batera, Matheusinho! Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der, você foi despejada do meu coração. E vai morar no beco da decepção. Vocês! A pior, a pior inquilina, você foi, você foi, a minha vida, a pior inquilina. Coisa linda aqui, hein? E caça, briga, adora e adora Nossa raiva eu nunca vi Eu queria te entender na boa Nem assunto, nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você vai gostar Hoje você vai sentir na pele o que é que eu faço Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Eu não cadê-lha Quando você for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Mari Fernandes Tente não beber Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Eu não sei se vocês estão bebendo E estão sofrendo, não Mas eu já tomei uma dose Fiquei com o coração Só a miséria, viu Tô morrendo de saudade Do meu ex-amor Cunha, Marceline Toca essa daí da Maria Que essa daí é que me faz sofrer mesmo Um animal sem chifra É um animal em defesa Exagerável sim Tem que colocar a localização assim A localização da porta é a seguinte Vacina, saúde, vírus O que mata é o repertório da Mariana Fernandes E o meu assunto não muda A minha cabeça não ajuda Marceline! Loucura Loucura E que se dane a minha postura Se eu me der você não viu Só queria ter você por perto Gostar do sucesso Mas você se humil É tipo um vício que não tem mais cura E agora? E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse riso Oh, 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 oh A culpa é minha por me apaixonar O que é isso? Eu vou ter você por ter esse riso E agora de quem é a culpa é minha por ter esse riso E agora de quem é a culpa é minha por ter esse riso Me apaixonei Agora de quem é a culpa é minha por saber que acho que se você Suas fotos com ela viajando Minhas amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar Esperando que o tempo a pouco faça me Eu vou ter que superar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vai! Isso não é uma desculpa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje é dia de... Hoje não tem hora de ir embora Hoje é eu Hoje eu vou ficar, Maranhão No momento deve estar feliz e achando que ganhou Eu não perdi nada, eu acabei de me levar No momento Tá em casa sem rumo e você é a única opção E agora será que ela ganhou a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, eu tô te entrando Eu pus as alas lá fora e ele ainda saiu Essa competição por amor, você assumiu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Josa! 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 E as consequências dessa traição E aí, 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 fiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui o tempo você vai se acostumar No Maranhão é onde a mar e a perna desazfica Você não vai mudar Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada Eu não vou te deixar no prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Só me perdoa Mas eu tenho que cancelar Ela acabou de me deixar Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedindo Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar No prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem perdoa Mas eu tenho que cancelar Ela acabou de me deixar Bora! Doutor V! Alana! Doutor Amada! O meu! O meu! Tá tão difícil Se o futuro acabou Tá tão difícil Aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre me lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vamos agora Vamos agora Vamos agora se arrepender Ok? Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Da minha companhia Antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Essa é pra você Essa é pra você Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai Não vai Não vai Não vai Se arrepender O que? Então Antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Oito, oito, pés Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Estranha Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Isso aí é a cena Oh 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 O Inês O Treino O Zalou Para, para, para Para, para, para Para, para, para Este ano é o alaújo fazer Para, para Sai do chão, BH! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar A sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo Vou levar pra esquerda Só vai dar eu e você A gente vão fazer Para, para, para Bede, bede, bede Para, para, para Bede, 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 bede Para, para, para Bede, bede, bede Para, para, para Bede, bede Bora mexer E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar Na sua mente E a bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente vão fazer Bora VH é mais ou menos assim Bora, para, para Bede, bede, bede Bichinha nem beaca Fazendo Bora, bede, bede Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só em volta D'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só em volta D'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Já vou ser Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida D'água Já vou ser Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida D'água Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Só em volta D'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Vou começar Ver à toa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez Sou em volta D'água Não é briga É despedida Sigo aqui Feliz da vida Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida De ex Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida De ex Sucesso Vinte e nove de agosto Tem boteco Recife Levem seus óculos escuros Bebê Se você Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Ah, 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 ah O embaixador falando de amor Sucesso no parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Boteco Teresina 29 de setembro Vai parar, bebê Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado E não te magoado Enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Isso é Mari Fernandes Vá que ele te cernei Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado Enfim, eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia te perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca me perder Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Seria mais homem que você Música Música Porto seguro Música 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 Fiz de tudo Pra ser o seu Música 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 É pra lascar o coração Música 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 Outro amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz Que tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Que a vida Música Estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Mesmo quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Música Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente tenta ser feliz Música Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Música Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Música Quando o amor chegar Te vencer E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno paraíso E do sorriso E do sorriso Uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coreridas Sem espinhos no caminho Do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Mesmo quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer do mais Música Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Música Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Quatro horas e quarenta Ao vivo Dizem que um homem Tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama Uma mulher Não cai, não trai O teu amor Fica frágil, bom, ruim De caçador é cansa É assim que eu sou Música Um homem pra ser homem Não precisa provar que Um homem conquistando um arei Mas precisa várias vezes Conquistar o amor da mulher Que tem Sonha teus sonhos Música Tem que ter o dom de apaixonar Não tem vergonha de falar Que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão De uma costela Foi gerado Ser original Pra ela dou a vida E sei o que tem O sabor é Esse instinto Animal Música Homem pra ser homem Não precisa provar que Um homem conquistando um arei Mas precisa várias vezes Conquistar o amor da mulher Que tem Sonha teu sonho Tem vergonha de falar Que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor E não tem mistério A paixão De uma costela Foi gerado Ser original Pra ela dou a vida E sei que tenho Só por ela Esse instinto Animal E tenho só por ela Esse instinto Animal A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem Recaída Tem amores da vida Que não são pra vida O mês que eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Mário Fernandes Tem amores da vida Que não são pra vida O mês caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um lembramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração E aí, parceiro Um, dois, três, dois O que é que é isso, papai? É o Zé Neto e Cristiano? Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração A maior saudade Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? A falta de você Bebida não anemiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu a dor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Itabaiana! Tô beijando esse coro Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Bodeja nesse coro Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Daí da baiana é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não sei dar Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu Demais Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô Raio, então, se eu tô solteiro Status que eu não queria O que cê tá falando aí? Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Você vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui, tô enxergando Vou mandar o garçom descer, pra acabar com seu barato A bebida dá mais cá e o bilhete, tão obrigado Ei, 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 essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro, depois que cê me lavou Tá até sobrando mais dinheiro, quem te viu e quem te vê Achou que tava possível, vai se afogar no alto Discutando o seu policial Chora, seu poder Vai, eu, ele, ceder O que cê tá falando aí? Pega a sua bola Aqui em cima o sol tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vem, cê tá passando Confesso que prefiro aqui E tá baiano, me cê manda assim, ó Vou mandar o garçom descer, pra acabar com seu barato A bebida dá mais cá e o bilhete, tão obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro, depois que cê me lavou Tá até sobrando mais dinheiro, quem te viu e quem te vê Achou que tava possível, vai se afogar no alto Escutando o seu policial Quem te viu e quem te vê Achou que tava possível, vai se afogar no alto Escutando o seu policial Gaitaço, gaitaço Essa é pra comemorar A bebida dá mais dinheiro, vai se afogar no alto Não para de chover O quê? Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Oh, 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 oh E se eu te magolei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixo sozinho, falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol Eu preciso do sol pra lembrar seu valor Oh, 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 oh E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nos bares, nas ruas Eu juro não preciso do sol Eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Ou seja, eu juro não preciso amar outra mulher Nananá, nananá, nananá Nananá, nananá Oh, 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 oh Ultimamente já não tenho mais vandada em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Bate dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sem grave Eu sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade é sempre natural Bate dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sem grave E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E você me seduziu e me hipnotizou E a cabeça virou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa prisão sem grave E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu sigo a minha vida Eu me apaixonei e a cabeça virou Todo mundo sabe Obrigado Muito obrigado gente Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo A saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Na minha vida Se não era pra eu me apaixonar Porque fechou o olho num beijo E na cama fez amor perfeito E sem você pediu pra eu não ligar Mas o dedo descou sem querer Desculpa, eu não consigo te esquecer Eu só queria aprender Como é que desgosta de você Se eu sempre fiz amor te amando E você pouco se lixando Enquanto eu queria o céu Você se contentava com o quartinho de motel Eu sempre fiz amor te amando E você pouco se lixando Enquanto eu queria o céu Você se contentava com o quartinho de motel Se não era pra eu me apaixonar Porque fechou o olho num beijo E na cama fez amor perfeito Eu sei você é difícil pra eu não ligar Mas o dedo descou sem querer Desculpa, eu não consigo te esquecer Eu só queria aprender Como é que desgosta de você Eu sempre fiz amor te amando E você pouco se lixando Enquanto eu queria o céu Você se contentava com o quartinho de motel Eu sempre fiz amor te amando E você pouco se lixando Enquanto eu queria o céu Você se contentava com o quartinho de motel Enquanto eu queria o céu Enquanto eu queria o céu Você se contentava com o quartinho de motel Hoje mais gente A verdade é que você Não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Simbora lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, encostar, pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Esquece aí Você não é um bichão, né Sucesso das patroas No pincel No pincel, no pincel, no pincel, no pincel, no pincel E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugar Que não ia comigo Que não ia comigo Tá se enganando Mas esqueça-me se for capaz E se enganando Me ceba em pé na vez Lascando os corações Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi, razão ficou pra trás Eu já não sigo mesmo Sinto os medo de sofrer Se eu me entregar Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela disse não Meu coração apaixonou Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amado E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não há Deus Tchau, tchau Quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amado E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não há Deus Tchau, tchau Esse cabelo Cor de ouro Esqueci a letra Antes de você chegar Só tinha solito Muito tempo sem cantar No meu coração No você É tudo o que eu preciso Andrecinha, meu cabelo E como? Vem com esse cabelo Cor de ouro Que me deixa louco Esse cabelo Cor de ouro Que me deixa louco É só um beijo Nos teus lábios Que eu Sem mais uma Minha vida Sem você por dentro Esse cabelo Cor de ouro Que me deixa louco A vida é um deserto Cor de ouro Que eu me entrego Eu não sei mais A minha vida Sem você Amor Se você Comigo A vida é um deserto Tô mais caseiro Diminui o álcool Troquei até as rodas No meu carro Supermercado Troquei a lista Tem caixa de leite No lugar da caixa de latim Sou exemplo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe deles Diz Da garrafa pra mamadeira Da balada pra pular, pular, yoga Tô mudado, tô feliz e dá pra ver Quando tiver filho Quando tiver filho cê vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada pra pular, pular, pular Tô mudado, tô feliz e dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Sou exemplo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe dele Tô mudado, tô feliz e dá pra ver Tô mudado, tô feliz e dá pra ver Tô mudado, tô feliz e dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Vocês vai Da garrafa pra mamadeira Da barada pra pular, pular, yoga Da barada pra pular, pular, yoga Quando tiver filho cê vai entender Quando tiver filho cê vai entender Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Como que começa? Tem uma letrinha? Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever O álbum que eu te quero em luzes de Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molhadas Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos de saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Onde eu me encontrei no carro Um bilhete de motel Um bilhete de motel Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você E você vai ouvir minha declaração de amor E você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai ouvir minha declaração de amor Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Oh, meu Deus Para beber! Alô, Goiânia! Bora, bebê! Bom, não, posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Bom, não, posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora! Vem, Goiânia! Dá, meu amigo, um conselho Por favor, não case, não vi Não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Não, 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 não Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Bora, bebê! Bom, não, posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bom, não, posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Bom, não, posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bom, não, posso, não Ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber o que eu deixei de ser salvado Sou homem afriado, cem por cento vigiado Todo mundo quer saber o que eu deixei de ser salvado Sou homem afriado, cem por cento vigiado Cando com o coração Vou não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão, para beber Vou não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão, para beber Vou não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão Vou não, posso não, não posso não, ela não deixa eu sair nem do portão Valeu Bora beber Eu não sei dizer como entrou na minha vida, mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso, e o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal, mas eu tô gostando, vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Eu não sei dizer como entrou na minha vida, mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso, e o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal, mas eu tô gostando, vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Meu crush Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui Sabia que ia pedir a rei Mas olha o rap, você vai perder os 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Tá doendo é, garanto que é só o começo É o início desse pesadelo Essa mensagem aqui Sabia que ia pedir a rei Mas olha o rap, você vai perder os 4 ou 5 quilos Só de imaginar alguém comigo Não foi falta de aviso Eu já fiquei na força Igualzinho você tá agora Pedindo pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra dormir, rezando pra não acordar Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Eu já fiquei na força Na marcaça que cê tá agora Inventando paixões pra superar Passando indiretas Mas sei que quer voltar Passando indiretas Eu sei que quer voltar Música 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 Música